Os pokémons elementais de fogo, água, terra e ar saíram do controle Opa, é, parece que tá começando mais um dia aqui na minha cidade, cara Vamos só ver, tá, tá tudo certo no meu quarto Deixa eu só ver se o pessoal tá em casa, é, parece que... É, não, na realidade só escovar os dentes primeiro Beleza, pronto Deixa eu ver se o pessoal já saiu, já saiu de casa aqui também, cara, caramba É, vamos descer e... Opa, tá, por que tá tudo inundado aqui embaixo, véi, olha isso Tá tudo inundado, eu só queria pegar um café, peraí, cara É, na realidade, como é que eu vou pegar café, dizendo que a geladeira também tá inundada Caraca, cara, tudo foi inundado aqui Mas eu acho que pode ser só aqui dentro de casa, cara Peraí, não acredito Aqui embaixo também, olha isso, tá tudo inundado Cara, eu vou subir lá em cima Peraí, e vou quebrar aqui a janela, cara Peraí, vamos lá Tá, quebrei a janela Opa, opa, não, não, opa, opa E aí, camarada Ô, o que que aconteceu? Você não ficou sabendo, não? Ué, sabendo de quê, cara? Eu acordei agora Os elementais ficaram loucos e eles vão destruir tudo Os elementais? Como assim? Não é um mito esse negócio de elemental? Sim, os pokémons de fogo, água Sim, os elementais de fogo, água, terra e ar são rebeldes E você tá vendo o resultado da rebeldia do de água Caraca, cara, eu não acredito nisso Parece que inundou tudo mesmo Ah, velho Tá, eu vou ter que... Tá, eu vou tentar resolver isso, tá? Mas tem como você me dar uma carona? Tem sim Sobe aí Peraí, opa, tá chegando aqui perto Beleza Cara, tenta me levar lá pra loja de... É... Qual o nome daquela, tipo de negócio de loja de... De mergulhação? É, a loja dos mergulhadores Pode ir pra lá, cara É, pessoal, parece que a gente vai ter uma baita de jornada até lá Mas é o que a gente pode fazer Opa, amigo É aqui pra frente mesmo, hein? É aqui do lado, se não me engano A gente tá quase chegando É, exatamente aí Opa, beleza, chefia Muito obrigado aí pela carona Toma cuidado, hein? Não, cara Pode deixar que eu vou tentar fazer aqui Mas o importante é que a gente chegou aqui na loja de submarinos Sei lá Loja de mergulhação De aparelho de mergulho Parece que tem algum daqueles submarinos Que eu ouvi muito falar Só que eles são bem caros Mas eu vou ter que pegar emprestado eles Vamos pegar aqui um equipamento de mergulho Porque a gente vai precisar dele E eu já vou aproveitar pra equipar, cara Pronto Agora sim eu tô preparado pra ficar debaixo d'água por um bom tempo Inclusive, uma coisa que eu tinha ouvido falar É de uma paradinha que pode ajudar a gente ir mais rápido Que é esses aqui O Sea Glide E ó, se não me engano Ele permite que a gente vá muito mais rápido aqui debaixo da água, cara Ó, literalmente eu consigo ir muito mais rápido Isso aqui vai ajudar muito na nossa exploração Mas beleza Agora sim Eu não preciso mais dar carona a ninguém Porque eu posso ir nadando eu mesmo Mas a gente tem que ficar ligado Que a gente tem que achar onde caramba está o elemental da água Que fez isso aqui, cara E uma coisa que eu ainda não vi A gente vai ter que ir ali um pouco pro lado Pra dar uma olhada em uma coisinha, cara Pera aí Eu acho que ele não inundou tudo não Pera aí Ó, exatamente Parece que foi só alguma região da cidade que foi inundada assim Apesar de ser meio fisicamente impossível de isso acontecer Parece que só foi uma região O que ajuda a gente um pouco Pra saber exatamente onde é que ele vai estar Porque ele vai se limitar a esse lugar aqui que ele está A gente só tem que procurar o lugar que ele está se escondendo E eu também tenho que pensar em um jeito de derrotar ele, cara Eu precisaria de um Pokémon elétrico Mas eu não sei onde é que eu vou achar um Pokémon elétrico Nesse tanto de água aqui, cara Talvez um Lanthorne Olha aqui Só pra vocês terem uma ideia, pessoal Eu vou tomar um banho de piscina aqui Apesar que, tipo assim Isso aqui já era uma piscina Ou seja Meio que não precisa Inclusive Tem um barbinaco aqui Eu nunca ia pensar que ele ia estar no meio de uma cidade, cara Mas bora focar agora Pra ver como é que a gente vai derrotar o elemental de água A gente poderia usar um Pokémon do tipo planta E falando em Pokémon do tipo planta A gente pode visitar O parque da cidade, pessoal Talvez lá tenha um Pokémon do tipo planta Forte o suficiente pra derrotar o elemental Eu acho que é o plano perfeito A gente vai ter que ir pra lá E olha só, pessoal Parece que eu cheguei aqui perto no parque E o que aconteceu com os Pokémons? Pera aí Olha ali em cima Parece que os Pokémons estão se escondendo aqui em cima do parque, cara Em cima das árvores Só que tem um Venossauro que ele é muito grande Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Venossauro, Venossauro Calmou, calmou, cara Calmou Mano, o Venossauro é muito grande pra essa árvore Ô, Venossauro Pera aí, pera aí Amigão, você não quer vir comigo não, cara Você vai cair dessa árvore aí, véi Você não... Mano, mano Vem comigo, Venossauro Pode descer, pode descer Eu vou te capturar aqui embaixo, cara Isso Beleza Ah, isso Tá Beleza, Venossauro Você vai vir comigo, amigão E vai, Pokébola Opa, parece que o Venossauro veio comigo Só que caramba, cara Parece que os Pokémons de planta Eles estão se escondendo lá em cima das árvores Mas beleza, Venossauro Você vai ser o cara que vai me ajudar A conseguir derrotar o elemental de água Apesar que ainda é o Maikog, então De onde será que ele tá se escondendo, cara? Talvez ele esteja bem no meio dessa água toda Eu acho que seria o lugar mais propício Então pra isso, Garchomp Você vai me ajudar nesse quesito Vamos voar E bora ver exatamente pra qual região ele tá se escondendo Ó, ali parece que aquela região da cidade não foi afetada Mas essa aqui foi toda inundada Vamos só dar uma olhada E parece que, ó Ali tem água Aqui não Então parece que o meio é algum lugar por aqui, cara Talvez dentro desses shoppings aqui E, cara, eu tô me sentindo o Batman De ficar aqui de cima dos prédios Só olhando o que tá acontecendo lá embaixo Olha isso Pois é, parece que dessa vez Os carros viraram os barcos A moto GX e... Todo mundo se lembra disso Mas parece que a gente tem que achar um jeito de achar ele Eu acho que ele vai estar em alguma região por aqui Então bora descer E bora continuar a nossa busca Opa, opa, opa Pera aí Eu tô vendo uma barbatana E, cara, é de um Caiogre Tá, eu acho que esse aqui é o elemental da água E realmente, cara Ele tá bem no meio disso tudo Talvez se a gente conseguir derrotar ele A gente consiga finalmente Desalagar a minha casa e a cidade Mas beleza Tá, primeiramente Eu vou ter que vir aqui do lado E eu vou ter que chamar o Venossauro Pera aí Vamos lá Beleza, Venossauro Cara, só faz o que eu te mandar, cara Bora pra cima dele Porque a gente tem que derrotar esse elemental de água logo, cara Já Então, Venossauro Vai, pera aí É, cara, que você não sabe nadar Usa Seed Bomb nele, Venossauro Seed Bomb Vai, vai Nossa, um pouquinho mais perto Seed Bomb Um pouquinho mais perto Boa Boa isso Boa, Venossauro Aí, cara Pelo menos eu acho que agora Esse nível de água aqui vai baixar Ou pelo menos deveria E olha só, pessoal Parece que realmente secou tudo, mano Finalmente Mas agora a gente tem que dar um jeito de sair desse buraco aqui E, inclusive, cara Agora que eu percebi uma coisa Tem vários Magikarpos aqui Porque não tem mais água, mano Mas, beleza Tá na hora da gente sair aqui Se liga só, cara Tem vários Opa E aí, cara Beleza? Ué, você conseguiu derrotar o elemental de água? Mano, olha aí Eu acho que eu consegui, né? Consegui secar aqui tudo Ah, então eu acho que você é o cara certo Você sabe que existem mais três elementais, né? Não, sim Eu sei que são quatro elementais Então Você vai precisar parar os outros três Se você conseguiu parar o de água Você consegue parar todos Cara, mas a gente tá falando do elemental de ar De fogo e de terra, cara Eles vão ser bem difíceis É, mas você consegue Ah, beleza Mas, onde é que tá? Bora, bora pôr pela ordem, né? Onde é que tá o de terra? O de terra tá se escondendo do deserto Só que cuidado Tá tendo muita tempestade de areia lá Ah, beleza Eu acho que eu não tenho muita alternativa com isso não Inclusive, cara Por que você ainda tá de barco aí, cara? É estiloso Ah, entendi, né? É, vai que você é o Batman, né? Aí você tem o Boatimóvel Que piada ruim Mas beleza, cara Eu vou lá pro deserto Porque eu tenho que derrotar o elemental de terra Não que eu ache que vai ser uma tarefa fácil E olha só, cara Eu vim aqui nas docas Porque eu tô procurando algum pokémon interessante Eu até achei essa vara de pesca perdida Mas eu preciso de algum pokémon de água Pra ajudar o Venossauro A derrotar o elemental de terra Até porque ele sozinho não vai conseguir E eu tô com alguma esperança De achar algum pokémon aqui Que possa ajudar ele Mas na realidade Eu tô com um set completo de navegação Eu não preciso pescar Eu posso ir atrás dos peixes E Barrasquilda Talvez você seja interessante, amigão Eu acho que vai ser você mesmo Então vai, Quick Ball E eu vou ter que passar Na realidade eu sei o lugar certo Pra gente conseguir te evoluir, Barrasquilda Você tá num nível um pouco baixo Mas talvez eu consiga achar um lugar Que tenha Haricand E beleza, Barrasquilda Você já tá comigo E eu vou até aproveitar aqui Pra atravessar a ponte pela água mesmo Esse Seaglider aqui é muito rápido E permite que eu atravesse super rápido E eu tenho que tirar essa roupa de mergulhador Na hora, cara Porque se eu visse alguém Com uma roupa de mergulhador No meio da rua Eu ia achar que esse cara tá louco da cabeça Então agora sim, cara Bem melhor E Barrasquilda A gente vai ter que te deixar mais forte, amigão Mas pra nossa sorte Eu conheço o lugar certo pra isso E Barrasquilda O lugar que a gente vai conseguir te evoluir São esse tipo de coisa aqui Caras que trabalham aqui Geralmente eles vêm com machopes E eles precisam evoluir eles pra machokes Então Às vezes A gente pode achar Harikind Exatamente Eles sempre esquecem Essas Harikinds aqui E eu vou pegar elas emprestado Obviamente que um dia Eu vou devolver pra eles Eu não me esqueci Inclusive tem um rato ali Muito esquisito Me olhando Que eu vou até fugir, cara Mas beleza, Barrasquilda Agora sim, amigão Você pode usar todos esses Harikinds aqui Vai dar pra você ficar bem mais forte Ó Você aprendeu até Liquidation E beleza, pessoal O Barrasquilda chegou no nível 66 Ou seja O elemental da terra Pode esperar Que a hora dele vai chegar E vamos aproveitar Que a gente já tá perto E já bora pro deserto Cheguei aqui Só que parece que tá tendo Várias tempestades de areia, cara Olha isso Olha aquilo ali, cara Tá quase que fazendo um tornado De tempestade de areia aqui no deserto E olha isso, mano É areia pra todo lado Olha isso É muita areia Nem sei como é que eu tô aqui No meio disso tudo Mas olha isso, cara Ih, peraí, peraí Não, tá Tá Eu vou ter que pegar um pouco de recuo aqui Abrigo, na realidade, né Até a... Essa tempestade de areia passar, cara Olha a quantidade de areia que tá passando aqui Nossa, velho Tá batendo até nas minhas costas aqui, mano É, parece que esse é o poder do elemental de terra, cara Ele consegue fazer muita tempestade de areia Eu não tô conseguindo ver praticamente nada De tanta areia que tá vindo aqui Mas quer saber, cara, eu tenho que criar coragem Eu vou ter que aparecer aqui Mesmo que esteja muito difícil de passar Por todo esse deserto, cara Mesmo que seja quase impossível Eu tenho que achar onde é que tá o elemental de terra E derrotar ele com o Barrasquil do Venossauro Agora parece que, ó A tempestade de areia tá vindo dessa direção, cara Então acho que é essa direção que a gente vai ter que seguir Apesar de ser muito difícil de ir, cara Eu tô ficando cada vez mais lento Mas parece que deu uma... Tá, parece que deu uma parada nela Mas ali as coisas estão piorando, hein Tá, bora continuar indo nessa direção Que algum lugar aqui com certeza vai tá ele Olha, parece que tem mais tempestade de areia vindo por ali Muita tempestade de areia pra um lugar só, cara E olha isso, mano Ó, tem uma vindo nessa direção Peraí, tem um lugar que tá estranhamente esquisito E olha só, galera Parece que eu consegui achar o elemental de terra E ele tá derrotando todos os Dugtrios, cara Olha isso Caramba E olha só, cara Parece que tá vindo mais tempestade de areia Só que a gente tem que ruxar nele, cara Beleza, elemental da terra Você tá ferrado Apesar que você é um Groudon Ou seja, você é bem forte Mas tá vindo mais tempestade de areia Eu não posso brincar com a sorte, cara Beleza, bora lá Barrasquilda Usa liquidation E tomara que dê bastante dano É, não vai dar tanto dano assim, cara Beleza, mais um liquidation E olha só, cara É muita areia Ah, no meio da batalha Ele deve tá muito forte agora Mas... Ai, ele me derrotou Dança das pétalas Venossauro Confio em você Boa, Venossauro Parece que a tempestade de areia Tá acabando aos poucos Ufa, mano Parece que a gente conseguiu derrotar o elemental de terra também Essa tempestade de areia criou muita areia, pessoal Olha isso Só pra vocês terem uma noção Na quantidade de areia que veio Mas a gente pelo menos conseguiu derrotar ele Então tá tudo certo Mas aquele cara do barco Não me disse onde é que tá os próximos Tá, a gente teria que achar Onde é que tá os próximos elementais e... Ah, não acredito nisso De novo você, cara Você não cansa de usar esse bote móvel aí mesmo, hein Mas aí, ó Consegui resolver aqui a situação aqui no deserto do elemental de terra Parabéns, você conseguiu mesmo Mas aí, quais são os outros dois elementais? E onde eles estão? Primeiramente, qual você quer ir atrás primeiro? Elemental de fogo ou elemental do ar? Cara, sinceramente eu acho que o do ar, né O do fogo é um pouco perigoso É, uma escolha sábia Mas a do ar também vai ser bem difícil Tá, então... Qual é o do ar? Onde é que ele tá? Ele tá se escondendo na floresta Ele tá criando vários tornados por lá Cara, mas tornado mesmo? Aquele que, tipo, eu vou sair voando? Exatamente Cara, isso vai ser complicado Eu vou precisar achar alguma forma de conseguir um jeito de voar consistentemente Mas beleza, cara Eu vou cuidar dele Pode deixar Inclusive, você poderia andar, hein Não, eu não preciso andar, não E olha isso, galera Ele tá realmente indo com o barco dele, cara É, parece que o cara do barco é incansável Mas tá tudo certo Agora a gente sabe onde a gente vai encontrar o elemental do ar O do fogo ainda tá me dando um pouco de medo Mas eu sei um lugar que eu vou conseguir uma elitra E com a elitra talvez eu consiga voar Ou meio que surfar nos tornados Pode ser uma ideia estupidamente perigosa Que pode custar alguns ossos Mas eu não me importo Eu só tenho que achar onde é que tá esse lugar de elitras, cara Eu lembro que tem algum lugar pra isso aqui, cara A gente só tem que lembrar o endereço E beleza, pessoal Parece que eu consegui achar E olha só Extreme Sports Hang Gliding Ou seja, a gente pode voar com as elitras Então bora aproveitar pra equipar ela E fazer o nosso voo E é, parece que a gente tá voando Só que é em uma velocidade mais ou menos Inclusive a prisão Pokémon tá aqui do lado Eu não quero ir pra lá, não Mas beleza Pelo visto a floresta fica pra aquela direção Então a gente vai pra lá E galera, eu tô chegando aqui na floresta E olha isso Cara, tá muito difícil de andar aqui Tem muito vento E olha isso, cara Ali na frente A gente conseguiu achar o olho do furacão E o raio quase a ele, cara Eu não acredito nisso Tá, eu vou ter que dar um jeito De me infiltrar nessa A gente de ar tornado, cara Só que é muito difícil Pera aí, se eu dar uma voada, será? Tá, aos poucos eu tô conseguindo Mano, tem muito Pokémon voando Nossa, perrou Eu tô sendo puxado Tá, tá Nossa, não Tá, beleza Elytra, funciona Beleza, agora a Elytra tá me ajudando A meio que flutuar aqui O Raikosa tá bem no meio Toma, Raikosa Toma, 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 toma Ai, cara Isso aqui não vai adiantar Ah, pessoal Isso aqui não vai adiantar A gente vai ter que recuar por enquanto Vai, pera aí Tá, fui embora A gente vai precisar de alguma coisa Pra neutralizar esses efeitos de clima, cara Eu acho que tornados são clima Isso me deu uma ideia Existe uma habilidade que pode negar os efeitos de clima E não, ela não é somente limitada A do Mega Raikosa Tem mais uma que pode ajudar a gente E é a do Golduck Só que primeiro a gente tem que achar um pra gente É, infelizmente não sobrou nenhum XP Candy Então eu vou ter que dar a sorte de achar um Golduck Meio que urgentemente, cara Porque o tornado tá muito forte, cara Ele pode tá na categoria 1 agora Mas se ele evoluir em algumas categorias A gente tá ferrado Mas beleza, Golduck Eu preciso de você, amigão E rápido E olha só, cara Parece que eu vim aqui pra praia E tem vários Golducks E beleza, Golducks Eu vou precisar da ajuda de vocês, cara Eu só preciso achar aqui Algum que possa ajudar a gente E o tornado tá muito perto, pessoal Olha isso, tá A gente precisa conseguir eles rápido Vai ser você mesmo Nível 44 Já que você é mais forte E cara, o tornado tá muito perto da gente, pessoal Vai, Golduck Entra nessa Quick Ball E rápido, cara Eu preciso muito rápido disso, véi Vai, beleza Ah, Golduck Ajuda a gente, cara Eu só trouxe Quick Ball Você nem é um Pokémon tão forte assim, cara Só me ajuda E beleza, cara Exatamente o Golduck Que a gente precisava Com a habilidade Cloud9 E ele é perfeito Pra gente conseguir derrotar o Raikwaza Ou o Elemental do Ar A gente só precisa chegar Perto do olho do furacão de novo Não que vai ser uma tarefa Tão fácil assim Ah, inclusive tem uva aqui Vou pegar uma pra mim Quer dizer Eu acho que é berinjela Na realidade É, eu errei E beleza Eu tô perto do olho do furacão de novo Peraí Só que eu tenho que chegar perto o suficiente Ai, eu tô sendo puxado de novo, cara Tá, eu quero chegar ali E olha ali o Raikwaza fazendo Principalmente girando Pra fazer o Tornado Mas beleza Peraí Golduck Agora, amigão Desativa, vai Será que funcionou, cara? Será que funcionou? Tá, parece que tá Aos poucos tá acabando E cara, eu vim parar aqui Mas Golduck Eu acho que você conseguiu, cara Parece que o Tornado acabou Agora sim, Raikwaza Você tá ferrado, amigão Desce daí, rapaz Eu vou te derrotar Aí, não foge não, Elemental Não foge não que você tá ferrado Peraí Vai, Golduck Tá, não Na realidade eu tenho que te acertar primeiro E beleza Entrei em batalha com ele Finalmente Agora a gente pode usar um Aqua Tail Só que a gente ainda tá Contra um Raikwaza Mega Aí não Ele deixou de ser um Elemental E virou um Raikwaza Mega Como é que a gente vai derrotar isso, cara? É impossível Tá, mano Raskilda Tá tudo com você, cara Liquidation Ele deu a Slash agora E deu muito dano também Como é que eu vou derrotar esse cara, véi? Ai, Razor Leaf Não sei, cara Não sei mais o que eu faço Gachamp, você é minha última alternativa, cara Usa Crunch E não é possível, cara Como é que eu vou derrotar você? Opa, peraí Ele só sumiu Cara, o que aconteceu? Eu juro pra vocês Eu tinha perdido pro Elemental de A E agora ele desapareceu Estranho Tá, mas é uma estranheza Que vai me ajudar, eu acho Mas agora só falta um Elemental em tese Que é o Elemental do Fogo Só que eu esqueci pra perguntar pro cara do barco Onde é que eu vou achar ele Ah, véi Se eu tivesse perguntado pra ele Agora as coisas tinham que ficar mais fácil Ah, não, não acredito nisso De novo, cara Você e seu barco Mas aí, ó Consegui derrotar o Elemental do A E agora só falta o Elemental do Fogo Onde é que ele tá? Ele tá na região mesa da cidade Ah, entendi E esse aí vai ser um pouco mais difícil, né? Exatamente Ele faz Tornado de Fogo Que? Tornado de Fogo? Você tem certeza disso? Tenho Aí é sacanagem, cara Como é que eu vou derrotar alguém que faz um Tornado de Fogo? A expansão de resistência a fogo, véi Ah, na realidade Você tem um belo de um ponto, hein? Mas eu também teria que acabar com o Tornado de Fogo Até agora eu consegui acabar com todos Mas eu vou ter que acabar com ele de qualquer jeito Porque obviamente ele tá colocando fogo em todos os Pokémons Mas eu acho que eu tenho uma ideia Tipo assim, se eu fizer uma chuva Não vai ter como ter um Tornado de Fogo chovendo Acho que é uma boa ideia, inclusive Mas tá Beleza, amigão É, eu vou derrotar ele É na região da mesa, né? Exatamente Então eu vou lá Beleza, pessoal Só falta um Elemental pra gente conseguir derrotar Só que agora eu preciso de algum jeito Pra conseguir invocar uma chuva E também de conseguir poção de resistência ao fogo Peraí, conheço uma bruxa que pode ajudar a gente E beleza, pessoal Cheguei na casa da bruxa E opa, opa, opa E aí, bruxa, tranquilo? O que você veio fazer aqui? Cara, eu tô precisando de poção de resistência ao fogo Você tem aí? Sim Mas o que é que vai custar elas? O que é que você tem aí pra me oferecer? Ó, eu tenho rubi e uma hit rock Eu também tenho algumas coisas de mergulho aqui Mas eu acho que rubi talvez seja interessante pra suas feitiçarias, né? Realmente é muito interessante Quantas poções você quer? Eu tô precisando de três Então me arruma três rubis que a gente conversa Cara, na realidade eu tenho cinco E como eu tava te devendo uma por causa de umas coisas aí Peguei os cinco rubis e passa aí as poções pra mim, vai Ó, parece que ela acabou de fazer, caramba Beleza, uma, duas, três Tá, muito obrigado, viu, bruxa? Eu vou usar elas pra resolver alguns assuntos Boa, pessoal O primeiro preparativo pra derrotar o elemental de fogo já foi feito Agora a gente precisa de algum pokémon pra fazer chuva Hum, pra fazer chuva A gente poderia usar muitos pokémons Qualquer um de água, na realidade Cara, na realidade eu tenho uma ideia muito melhor que isso tudo Eu posso só comprar uma TM Eu já sei o cara que pode vender pra gente Ó, e beleza Consegui achar aqui o Steve de Terno E dessa vez você tá vendendo maçã É, cara, parece que não tem tempo ruim pra você, viu, Steve de Terno? Você vende tudo Mas aí, você tem TM Rein Dance aí? Tenho sim E, tipo assim, dá pra você colocar lá na minha conta? Uma TM Rein Dance? Você sabe que você tá me devendo mais de 10 mil reais, né? Mas, Steve, o que é 10 mil reais? O que é 10 reais, na realidade? Pra quem tá te devendo 10 mil? Quase nada É, olhando por esse ponto é verdade Pega aí Opa, muito obrigado, viu, Steve? Com certeza eu vou te pagar um dia Mas, na realidade, é verdade, cara Eu tenho que pagar antes que ele comece com o serviço de ajotagem Senão eu tô ferrado e ele apareceu de uma forma muito esquisita ali Mas tá tudo certo Agora, Godoke, você pode aprender em Rein Dance, né? Exatamente Eu acho que não só ele Você também, né, Barrasquilda? Exatamente Eu acho que vai ser você, Barrasquilda Porque se ele usar o Cloud Nine Aí não tem chuva E aí não vai dar Todos os preparativos estão prontos pra gente ir O Elemental de Fogo agora E, pessoal, eu acho que eu achei onde é que tá o Elemental de Fogo, cara Olha isso Literalmente tem um Tornado de Fogo aqui na frente, cara Agora, bora aproveitar pra usar a nossa população de resistência ao fogo E ir pra frente dele, cara Parece que é um Hitran Ih, é um Hitran diferenciado, cara Parece que o olho dele é verde, inclusive Mas, peraí, Hitran Você não vai escapar de mim, não, cara Primeiramente, eu vou precisar usar Rein Dance Peraí Mas, peraí Agora que eu percebi, cara A gente tá na savana A chuva não vai funcionar Tá, eu não contava com isso Mas, talvez, o Cloud Nine do Golduck funcione Beleza, Golduck Usa o seu Cloud Nine E vamos ver Parece que funcionou Boa O Cloud Nine funcionou E agora você, Hitran Tá ferrado Olha, ele tá usando mais fogo, pessoal Mas, beleza, Hitran Eu vou te pegar, amigão Bora, bora, bora Tenho que passar por todo esse fogo É, parece que ele veio um pouco pra cima de mim Mas, não vai não, amigão Bora lá Primeiramente, Golduck Usa a Aqua Tail Vai Vai dar um dano considerável nele Boa E eu acho que o Golduck não vai conseguir tancar mais um Hit, não Vai, na realidade, Zolir Boa Agora, mais um Aqua Tail É, mas Será, Golduck? Você vai conseguir solar? Conseguiu Mas, beleza O Barra Skilda vem E usa um Liquidation E, boa, pessoal É, a gente conseguiu derrotar todos eles Só que Ficar eles na mão mesmo Mas, pelo menos, a gente conseguiu salvar todo mundo Mesmo que Com alguns Danos colaterais Ha, ha, ha Aquele burro do Freeze esqueceu de um dos elementos E eu vou atrás dele